Fala Curitibanos, comecei uma atrasada né, Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, meu nome é Daniel e hoje eu vou bater um papo aqui com o Léo Razeira, que ele é administrador, gestor de empresa, estava batendo um papo aqui antes, o cara é bom né, já tem vários cases de sucessos e é veterinário né, também sou veterinário, já fui né, e é pré-candidato a deputado estadual, federal, você estava aqui um pouquinho antes da manha sair, você já viu que eu não sou muito bom nesse assunto você vai me ensinar aqui, vai me dar umas aulas, ela falou que eu sou liberal, que é o do Partido Novo, sim, sim, a ideologia é da qual a gente segue né, nós somos liberais né, então é a ideologia que a gente segue, e que eu já percebi pela conversa, você realmente é um liberal. Eu sou liberal, nem sabia. Mas é isso aí, muitas pessoas são liberais e não sabem, o brasileiro é liberal, porque o brasileiro é empreendedor, normalmente quem é empreendedor, quem busca por si só, ter o seu sustento, ser o seu próprio herói, normalmente é um liberal e não sabe. Nossa, eu era um liberal e não sabia. E não sabia. Tem uma galera que fala assim, você é meio quólatra, eu não sabia. Cara, obrigado você está vindo aí bater esse papo comigo, me dá um pouquinho mais de aula de política, mas antes da gente falar de política, a gente estava conversando aqui nos bastidores e está me falando um pouco da tua experiência como gestor de empresas e a tua carreira como veterinário. Então me conta um pouquinho para eu entender, porque era o que eu estava definindo aqui com uma malha meia hora atrás. Eu falei assim, pô, quem eu quero, é que eu gostaria que fosse o político perfeito, o Elon Musk. Você não ouviu. Eu falei, porque você pega o cara, 60 anos de NASA, o cara é em 3 de SpaceX e faz um foguete que vai e volta, a NASA não fez em 60. O foguete que dá ré, né? Que dá ré. Exatamente. Então você fala, cara, o cara é muito foda, o cara pode ter os seus polêmicos e tudo mais, mas é um cara que você fala, pô, esse cara tem um preparo para fazer acontecer. E pelo que você estava conversando comigo há pouco tempo, antes de a gente abrir as câmeras, é basicamente isso. Você tem um preparo muito legal e eu brigo muito com isso, você não viu essa parte do assunto que eu estava com a malha, que eu bato muito nisso que o político tem que ter preparo. Com certeza. Tem que ter um pedigree, tem que ter alguma coisa para oferecer e ela falou, tá, tem que um pouco do povo ter essa percepção e não só pegar a galera populista que fala que você quer ouvir, facilitar a tua vida do jeito que você só dependa do governo. Então eu acho que a nossa conversa pode já seguir por aí. Seguir para esse caminho. Legal, perfeito, que é o caminho que eu gosto. Então tá, a tua história veio muito do gestor de empresas, de administração, de criar, fundar. Você falou, eu gosto de estudar muito. Você está com veterinário e... Administrador. Administrador. Pós-graduando em economia de escola austríaca. Nossa Senhora, eu vou pegar uns livros, eu estou me sentindo muito burro. Agora que eu vou ser humilhado hoje aqui. Não, imagina. Então eu vou entender que eu sou idiota. Não, Daniel, fique tranquilo. Primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer você, agradecer toda a equipe e dar essa oportunidade para a gente, sabe? Eu acho que a gente tem que estar discutindo, tem que estar trazendo ideias novas, né? Acho que o brasileiro tem que... E a ferramenta da internet é justamente isso, né? Por que a internet mudou tanto? Mudou tanto o jeito de pensar, como as coisas acontecem. Até, inclusive, mudou a política, né? Mudou a política, porque a gente descentralizou a informação. A gente tinha uma informação que era centralizada, você só tinha a mídia, a mídia tradicional, a televisão, o jornal impresso. E hoje em dia, não. A internet veio, cara, e acabou com tudo isso. Exatamente. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Um lado bom e um lado ruim. Mas eu vejo que o lado bom prevalece, né? Porque a gente tem informações que são mais descentralizadas, você não tem só uma pessoa falando, você tem várias pessoas falando sobre o mesmo assunto e com ideias diferentes, com vieses diferentes, com pensamentos totalmente obtusos, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Você vê, assim, até o jornal, o jornal impresso passou por uma crise, né? Hoje em dia, ninguém mais compra jornal. Pouquíssimas pessoas compram jornal impresso. Só que eles tinham que se reinventar. Mas nem existe. Eu acho que nem existe mais, cara. Puxa, eu acho que... Acho que nem existe mais. Nem existe, né? Uma ou outra, uma edição, sei lá, o Jornal do Ônibus, alguma coisa assim, né? Uma coisa muito pontual. Ah, sim, mas eu digo que os grandes jornais já não tem mais. Os grandes não tem mais, né? Não tem mais, nem compensa. E a gente começa a perceber que a televisão também está passando por isso, né? Exatamente. Porque eu acho que tem muito jogo de interesse por trás também, né? Dessa mídia. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. E agora não tem, tem essa liberdade de entender. Porém, tem um problema, que aí eu já vou botar essa polêmica aqui na mesa, do algoritmo. Algoritmo, sim. Você tem acesso. Mas, por exemplo, se eu começar a acompanhar certa ideologia, se eu começar lá, eu vou acompanhar o Partido Novo, o liberalismo, né? É assim que fala? Sim. O algoritmo só vai me entregar isso. Só vai te entregar isso. Só vai me entregar isso. E eu acabo ficando um pouco nessa bolha e não vendo uma opinião contrária. Entendeu? E isso que também eu acho perigoso. Perigoso. Foi isso que polarizou. Eu acho que o que ajudou a polarizar agora a galera, que nunca foi assim, que está a galera esquerda, direita, que está essa briga que vai dar guerra civil nas eleições. Exatamente. É justamente o algoritmo te empurrando só o conteúdo que você consome e aí ter ideologia vai começando a ficar mais forte e se tornando até uma raiva, se tornando uma briga. Aquele, tem um documentário que é um filme, né? Um filme que é o Dilema das Redes. Sim. Esse filme mostra muito isso que você está falando, né? Cara, você só escuta isso, só vê isso, assim, meu Deus, isso que é o certo. E esse aqui só escuta isso, só isso que é o certo. Cara, quando vocês se encontram, é uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. É uma guerra mais medieval de aldeia, tribal. É aquela coisa tribal de a gente que precisa se matar. É nós contra eles. É só ação e reação. É só ação e reação. Exatamente. Não tem discussão. É só ação e reação. É só ficar nessa bomba, né? E fugir do algoritmo é interessante. Mas isso daí também depende um pouco da gente. A gente consegue fugir do algoritmo. Consegue. Consome os dois. Consome os dois. Segue. Vai lá, pega o Instagram e segue o Bolsonaro. O Bolsonaro e o Lula. Você tem que seguir os dois. E assistir o conteúdo dos dois. Para você começar a ponderar. O problema é que ninguém faz isso. Ninguém. Ninguém. Porque a gente também não tem tanto tempo assim, né? Para ficar se dedicando a isso. E acaba você indo, olhando e buscando aquilo que você mais gosta. Exatamente. E realmente, é que as pessoas nem percebem. Porque assim, você manda uma mensagem... O WhatsApp é do Facebook. Você manda uma mensagem de áudio lá, falando assim para a tua tia. Ah, eu não sei o quê. Você viu que legal que o Bolsonaro fez? Bastou isso. O algoritmo vai te jogar coisas a favor dele. E aí você começa a consumir isso. Sim. Não precisa a pessoa nem ter a busca. Vai cair na tua cara. E aí você vai começar a consumir cada vez e cada vez mais. Dizem, né? Dizem que o algoritmo sabe se você vai ser hétero ou homossexual. Se você vai gostar disso, daquilo, daquilo lá. Ele sabe mais do que você mesmo. Sabe mais do que você de você mesmo, né? Você mesmo. É bizarro isso. É bizarro. É perigoso. Mas eu acho que... Por isso que eu gosto dos livros também. Eu acho que os livros conseguem te... Não caiu o algoritmo dentro do livro, né? Então os livros também te dão essa possibilidade. E você também tem que consumir livros de direita, livros de esquerda, liberais, conservadores, autoritários, né? Que é a grande diferença, né? Uma coisa que eu já percebi que o brasileiro também tem muito cair nessa direita e esquerda. E não é só direita e esquerda. Não é só direita e esquerda. Nós temos a questão de liberdades, autoritarismos, né? É um quadrante que você constrói. Exato. Não, mas é que tá. Dá clique, dá view. O algoritmo entende que funciona. Você vai jogando. Se a pessoa não pegar e for para o livro e abranger o conhecimento, é justamente ela fica presa no bolinho e não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então é bom. Quando a gente estava falando de mídia, é bom e ruim. Você tem a liberdade de escolher, mas você tem que entender. As pessoas têm que entender do algoritmo. Eu dei muito exemplo da minha mãe aqui. Eu falo para a minha mãe, consome muita coisa de política. Eu falei, mãe, cuidado. Porque você está recebendo só coisa que você quer ouvir. Vai buscar um pouco fora. Vai buscar outra mídia. Vai buscar outro tipo de informação. Segue os dois lados da moeda para poder ter uma opinião mais, sei lá, abrangente do que só aqui ou só aqui. E essa geração da minha mãe, que acho que deve ser muito próxima. Inclusive foi o aniversário da minha mãe ontem. 71. 71. 71. Eles não são muito adaptados à tecnologia. Nós aqui, aqueles que têm aproximadamente a mesma idade, a gente viu a internet nascer. Vamos fazer uma polêmica aqui, não. Vamos lá. Eu que avisou muito com isso. Que idade você acha que eu tenho? Você vai ver que eu fico ficando mal agora. Eu acho que você tem 42. 42. Quantos anos você acha que eu tenho? Foi generoso para caralho. Eu pareço ter mais. Tenho 40. 40. Eu acho que você tem a minha idade. Tenho 41. Vou fazer 42 mês que vem. Então estou acertando. Então estamos acertando. Mas está bem melhor do que eu. Bem melhor do que eu. Aí vem uns puto aqui bonitão para caralho. Eu tenho 48. Eu falo, inferno, demônio. A conversa já muda. Até chocar, aí já não quero mais. Já discuto. A gente está falando só besteira. Ele não falou da coisa da... Da política. Da política. Não, não. Como é? Liberalismo. Liberalismo. O liberalismo, que eu gostei muito com a conversa com a Amália. Quais são os caminhos para a gente difundir essa informação para a galera? Bom, você falou um pouco da minha trajetória. A gente estava conversando um pouquinho sobre a minha trajetória. E antes de começar a gravação, eu acho que o liberalismo vai muito de encontro para quem é empreendedor. Quem empreende sabe das dificuldades que é de se empreender, dos desafios que é, do risco que é. E a gente tem uma ideia meio atravessada, meio complicada no Brasil, que é sempre aquela polarização. O brasileiro gosta de uma polarização. Eles contra nós. Sempre precisa ter um inimigo. Então, é o funcionário contra o empresário. Porque o empresário é malvadão. Porque o empresário explora o trabalhador. E a gente sabe que eles batem nesse assunto há muitos anos. Sim. O que não é uma verdade. O que não é uma verdade. Porque o empreendedor, o empreendedor, o empresário, seja como queira chamar, ele é o cara que tomou risco. Ele é o cara que teve que ter uma ideia, teve que se esforçar, teve que batalhar. Essa vida de falar que empresário está sempre na praia, curtindo. Não. Isso é uma falácia. É uma falácia. Isso é uma falácia. E eu não tiro férias, cara, há uns quatro anos. Exatamente. Exatamente. Não é falácia de uma semana, não tiro. Por quê? Não tem, não tem. Não existe. É tão difícil empreender no Brasil. E daí você tem as dificuldades do Estado brasileiro, o peso do Estado brasileiro sobre nós. Não só sobre o cidadão comum, mas também sobre o empresário, sobre quem quer empreender. E isso esmaga a gente de uma maneira que a gente tem que ser produtor, tem que ser financeiro, tem que ser o office boy, tem que ser o cara que compra. Tem que ser tudo. Isso tem que ser tudo, porque a gente não consegue ter algo sustentável, produtivo o suficiente para você contratar pessoas. Porque daí você tem uma CLT, que é super complicada, que é difícil de você contratar e super difícil de você demitir. Você não permite essa rotação no mercado de trabalho. Você tem os tributos, que é uma loucura. Até brinco, falam que chamam de o manicômio tributário. Porque no Brasil é impossível você saber. Nem os tributaristas, acho que conseguem entender todas as regras, leis e tudo mais. E daí tem mais a burocracia, é o Estado que está sempre te atrapalhando. Então, indo para o liberalismo. Então, quem é liberal, quem é empreendedor, acaba sendo liberal. Por quê? Porque ele quer menos Estado interferindo na vida dele. Ele quer mais liberdade para ele poder... Puxa, eu tive uma ideia. Por que eu não posso contratar uma pessoa, nós chegarmos em um acordo livre, de falar assim, olha, eu vou te contratar por tanto, você vai trabalhar tantas horas. Por que tem que ser oito horas trabalhadas? Por que tem isso? Por que tem que ter piso salarial? Por que tem que ter recolher imposto aqui, imposto ali? Então, o liberalismo é muito próximo do empreendedor. E o brasileiro é um empreendedor. O brasileiro empreende muito bem, só que ele é um empreendedor por ocasião. Por ocasião, como é muito difícil você ter um trabalho no Brasil, por causa, inclusive, da CLT. A CLT dificulta muito o mercado de trabalho. Você, ele acaba empreendendo, indo para a informalidade. E na informalidade ele vai empreender. Porque, diferente do que as pessoas acham que empresários é um Elon Musk da vida, que domina tudo, que não sei o que lá. Ah, é o velho da Havan. Não, não, não. É o tiozinho da barraquinha de cachorro quente. É a moça que abriu uma lojinha lá, uma portinha para cortar cabelo, fazer manicure. Esse é o empreendedor. Porque o empreendedor brasileiro, o pequeno empreendedor brasileiro, emprega 60% da força de trabalho brasileira. Caramba. Então, são eles que devem ser valorizados. Mas, assim, vamos lá. A gente está falando para eu não esquecer. Qual que é o melhor termo? Porque, assim, realmente, eu sou empresário, empreendedor. E é complicado a parte da CLT, porque você morre de medo. Você morre de medo porque é uma tributação absurda. É caro para caramba. Claro que eu queria ter uma equipe vasta, pagar o justo. Eu tenho... O Lula me conhece, sabe que eu sou bem assim. Eu quero... Todo mundo ganha dinheiro. Eu quero todo mundo bem. Só que, assim, se a gente for 100% para dentro da legalidade ali, da, sei lá, política governamental, o cara não aguenta. Não aguenta. O cara não aguenta. É dificílimo. Por isso que você emprega pouco. Exatamente. Você gostaria de ter mais pessoas trabalhando aqui com você, não gostaria? Gostaria. Só que do lado do trabalhador, que o cara que não quer ser empregado, que não quer ser empreendedor, quer ser empregado, ele quer todos os direitos possíveis e imagináveis. E também não está errado. Você entendeu? O que é o melhor meio termo para isso? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu na pandemia. Vou comparar Brasil e Estados Unidos. Na pandemia. Na pandemia, antes da pandemia, pré-pandemia, a gente tinha o Brasil. Aqui com 11%, 12% de desemprego. Os Estados Unidos estavam praticamente, quase, em pleno emprego. Pleno emprego é ali 3%, a gente é considerado pleno emprego. Estourou a pandemia. Estourou a pandemia. O Brasil começa a crescer, começa para 12%, 13%. Os Estados Unidos fez isso aqui, passou para 15% de desemprego. Passou o Brasil. Passou o Brasil. Deu um mês, dois meses, vum, caiu de novo. E voltou hoje, não sei como é que está a taxa de desemprego nos Estados Unidos, mas deve estar gerando em torno de 7%, 8%. E o Brasil continua nos seus 12%, 11%, 13% e fica variando. Por que isso acontece? Por que essa variação? Porque lá é muito fácil de você empregar, mas também é muito fácil de você demitir. Então, num primeiro momento de crise, você demite. Demite de uma forma fácil. Mas também, pô, não era tudo isso, o mercado começa a reagir, você emprega de novo essas pessoas. No Brasil, não. No Brasil, você impede que você demita as pessoas. Mas quando é difícil você demitir, o empresário vai pensar e vai assim, pô, se é tão difícil eu demitir, vou ter que pagar 40% de multa recisória, de FGTS, vou ter que pagar férias, décimo terceiro, um monte de coisa acumulada. Então, eu já nem contrato. Eu já nem contrato. Se as relações de trabalho fossem mais fáceis, fosse uma coisa muito mais assim, quem quer contratar e quem quer ser contratado, fizesse uma relação, um documento ali, um contrato particular ali entre eles. Como é nos Estados Unidos. Como é nos Estados Unidos, seria muito mais fácil. Sim. Muito mais fácil. Você contrataria mais, puxa, apertou, surgiu alguma dificuldade, demite. Passou essa dificuldade, contrata. No Brasil, não. No Brasil, você tem empresas que não conseguem fechar as portas, não conseguem fechar as portas porque não podem demitir. Então, eles ficam arrastando, arrastando aquele prejuízo, arrastando aquele crescimento da dívida, sabe? Isso não é producente. Eu já vi empresários aqui no Brasil, não aconteceu comigo, mas eu vi empresários que tiveram que vender apartamento para pagar a rescisão. Sim. Vender apartamento. Você trabalhou lá e aí você tem que vender o apartamento para dar para o teu funcionário porque ele está há 15 anos com você. E é isso que ele vai receber porque está há 15 anos. Então, o que acontece? A empresa vai falar, o quê? Três anos com um funcionário, tchau. Exatamente. Porque senão eu vou perder um apartamento. Você entendeu? Eu trabalho, estou aqui, corro os riscos e na hora de, pô, vou ter que vender, vou pagar rescisão trabalhista. Isso eu já acho um absurdo. E teve empresas que quebram de pagar a rescisão. Sim. Eu já vi também empresas que quebraram. Sim. O cara pegou todo o caixa da empresa numa crise para pagar a rescisão e baixou a porta. Ele falou, acabou. 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 Fim de jogo. E isso que você falou é... Mas aí também vai ter os hater aqui falando, ah, mas pô, não é, não é isso. Eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio, justamente. E que nem isso que você falou do... Mas isso do contrato, o cara não garante esses direitos mínimos do trabalhador. É, não garantem, mas também se você ia pagar mil reais e mais os direitos trabalhistas, você vai pagar três mil reais sem os direitos trabalhistas. Então vai entrar mais dinheiro no bolso. E daí você dá a liberdade para quem está recebendo esse valor a mais no bolso, que não é um dinheiro que vai para o Estado, que vai garantir a previdência social, que nada mais é do que uma pirâmide, né, gente? É uma pirâmide. O governo não permite que as pessoas façam pirâmides financeiras, mas a nossa aposentadoria é uma pirâmide financeira. Você está colocando dinheiro aqui porque você está sustentando as pessoas que estão... Estão pegando lá na frente. Estão pegando lá na frente. Já estão aposentadas lá na frente. Já estão aposentadas. E só que é uma coisa que a gente sabe que não é sustentável. Já não é sustentável hoje. Já existe um déficit da previdência absurdo. Nós colocamos bilhões e bilhões em cima para bancar essa previdência, né, que poderíamos estar indo para... destinado para situações mais importantes, saúde, segurança, educação. Não, mas a gente alimenta essa pirâmide financeira. E cada vez menos nós temos menos entrantes no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, não. Com carteira assinada. Com carteira assinada. Por N motivos. Uma, até a questão demográfica. As populações estão diminuindo. Hoje o Brasil... Inclusive, a gente perdeu o nosso boom demográfico, né? Porque o boom demográfico é o seguinte. Quando você tem mais pessoas ativas na economia do que crianças, jovens, né? Que não trabalham e idosos, né? Hoje o Brasil, a gente já subiu na curva e já começamos a cair. Então, hoje nós já temos mais pessoas nessas pontas não produtivas e menos pessoas nesse miolo que produz, né? Uma porque a população está cada vez envelhecendo mais, né? Nós estamos vivendo mais. E outra que a população está... A gente tem menos filhos, né? Sim. Então, essa aqui está cada vez menor, essa aqui está cada vez maior e aqui no meio está encolhendo. Então, a gente tem cada vez menos pessoas sustentando essa pirâmide financeira. Então, isso vai colapsar. Vai colapsar e a gente vai ter que... A gente precisa rever. Fizemos uma reforma da Previdência recentemente. Não foi a suficiente. Não foi a ideal. Daqui mais dois, quatro, cinco anos, a gente vai estar falando novamente em reforma da Previdência. Porque as coisas não são feitas da maneira correta, né? Então, tem todas essas distorções. Então, quando a gente fala... Você comentou ali que... Eu demito... Você acaba demitindo um funcionário com três, quatro anos. Porque você sabe quanto mais tempo lá, mais encargos. Então, você vai demitindo. Você não perpetua pessoas boas no teu trabalho. Entendeu? Você perde experiência. Você perde um monte de coisa adquirida que aquele funcionário podia ter. Então, essas distorções, essas políticas públicas que se dizem sociais, que nós precisamos defender o trabalhador. Na verdade, está só prejudicando. A longo prazo, está prejudicando. A longo prazo, está prejudicando. Com certeza, prejudicando. Mas assim, o brasileiro, eu cansei também. Ao mesmo tempo, agora vamos... Tem muita gente... Eu conheci muita gente que fez isso. O cara trabalha seis meses registradinho em uma empresa pra ficar os outros seis meses o seguro-desemprego. É isso. Tem um monte de... Eu cresci com amigos que faziam isso. Sim. Hoje, estão tudo na bosta. Sim. Tudo morando com 40 anos de idade e morando com os pais porque não construiu porra nenhuma. O cara mais faz. Mas um monte de gente vivia nesse esquema aí. Porque você está tendo tanta... Mamata do governo pra você... O que eu estava falando, cara, mas ele não te incentiva a crescer. Não. Ele te incentiva a ficar no mínimo. O que faz ficar no mínimo? Exato. E a palavra é essa daí. Incentivo. 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 Não tem incentivo. Tá, eu vou te dar o... Eu estava falando, cara. Eu vou te dar a base. Não vou te desamparar, mas eu também vou te falar... Ok, amiguinho. Vai lá. Faz alguma coisa. Entendeu? Prova que você está tentando buscar alguma coisa. Por exemplo, eu lembro que tem um filme... Mas é um contexto muito... Teria que estudar um pouco mais. Não sei se eu estou viajando. Tem um filme que chama Os Intocáveis. Os Intocáveis. Que é do cara lá, do cara do Tretaclégico. Isso. A história começa... Então é uma história real. Começa ele indo lá pedir uma assinatura que ele está tentando um emprego. Isso. Ele só quer assinatura para continuar mantendo o benefício do governo. Então assim, o que dá a entender ali? É francês o filme, né? Então dá a entender que a França te dá. Tá, eu te dou o benefício, mas vai buscar emprego. Vai tentar. Ah, eu estou te mantendo até você arrumar um emprego. Mas vai buscar. Você tem... Tudo bem. Mostra o cara sendo um pouco vigarista, mas deu certo. Deu certo. Mas isso, não sei se é uma mecânica que funcionaria. Então, isso já ocorre no Brasil, né? Já? Houve algumas mudanças, algumas mudanças na lei do seguro-desemprego. Justamente isso. Hoje em dia você vai lá, você não pega o teu seguro-desemprego de cara, né? Você tem que... Você passa por uma rede de empregabilidade, digamos assim, e eles te indicam. Te indicam lugares para você ir. Daí você tem que passar por essas entrevistas. Ah, não fui contratado nessas entrevistas. Mais ou menos com essa metodologia francesa. Ah, não sabia. Já tem. E também hoje em dia já tem algumas mudanças com relação a... Ah, se você... Você tem que ter no mínimo um ano de trabalho. Não dá mais para você fazer a cada seis meses, ficar pulando de galho em galho para ficar se sustentando. Então, houveram algumas mudanças. Isso é positivo. Isso é positivo. Porque tudo é incentivo. Se você incentiva a facilidade, as pessoas vão sempre buscar a facilidade, né? Vamos falar assim, o Estado teria que existir por uma situação extrema. Não por qualquer coisinha você vai ter subsídio do Estado. Então, você tem incentivos totalmente errados. Você tem incentivos para pessoas que... Luz, gás, alimentação. Você tem mais uma bolsa isso, bolsa aquilo. Você tem gerações e gerações que vivem nisso. E para eles, eles se adaptaram àquela situação de subsistência. Está ok. O ser humano é um ser... Não é à toa que nós estamos em todos os lugares do planeta Terra. Nós nos adaptamos. Nós nos adaptamos muito bem. Eu conheço casos... Você vê famílias, eu já vi isso também. Família que mora... Dez pessoas juntas. Família que mora tudo em uma casa só. Filho, tio, padre. Todo mundo. Gato, cachorro. E todo mundo é meio que vive disso. E faz uma grande vaquinha e sobrevive disso aí. Faz churrasquinha no fim de semana e ok. Está ótimo. É o que eles querem. Então, vem na vida. Entendeu? Porque... Puta, vou aí. Mas aí também vai pensar na cabeça do cara. Vamos entrar no raciocínio de estar falando de comportamento. O cara ainda vai falar, meu, vou aí arrumar trampo. Vou ficar seis meses me matando lá, pegando o ônibus, me lascando, não sei o quê. Vou pagar uma merda de salário para também ter um patrão escroto para caralho. E aí, para quê? Para que eu estou da boa. O governo está me ajudando. Entendeu? Eu também penso do outro lado. Eu fico tentando achar qual é a solução, sabe? Qual é a resposta para que isso vai funcionar para todo mundo. Nunca vai ter a solução que vai agradar todos. Não existe a bala de prata, né? Não existe a bala de prata, mas onde a gente aumenta esse funil, sabe? Como é que faz? Qual é a mecânica para aumentar esse funil para que vá mudando aos poucos, sabe? Você consegue pensar em alguma coisa? Muitas pessoas falam que é educação. Sim. Tá? Eu vejo o mercado. O mercado. Acho que tem que ter educação, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é a bala de prata. Não é. Não adianta você ter uma super educação se você não tem um mercado para receber essas pessoas. Daqui a pouco você tem engenheiro trabalhando de Uber, você tem médico trabalhando de Uber. Não adianta você ter várias pessoas super e hiper qualificadas se você não tem um mercado que receba elas. Tendo só um passo atrás naquilo que você falou, que você estava falando de famílias inteiras vivendo dentro de uma comunidade que faz uma grande vaquinha, não é à toa que nós temos 27% dos nossos jovens são neném. Nem trabalham e nem estudam. Por quê? Porque eles não vislumbram uma oportunidade, um crescimento. Cara, eu vou viver nisso aqui mesmo. Vou fazer parte dessa vaquinha. Vou ganhar um Bolsa Família de alguma coisa aqui. É mais fácil. É exatamente o cara olha e fala, para onde vou? Vou estudar, vou me sacrificar. Para quê? Para se não ficar igual. Igual. Porque o pai dele, que está na mesma casa, se lascou a vida inteira e hoje está vivendo igual o que ele está vivendo hoje. Exato. Porque se tiver, ele fala, vou chegar, vou ficar igual o meu avô ou o meu pai, para que eu vou me lascar para no fim das contas eu chegar nisso? Exatamente. A conta não fecha, é óbvio. Então, por isso que eu falo que é o mercado. É o mercado. E o mercado engana-se quem acha que mercado é mercado financeiro. O mercado financeiro é um mercado secundário. Para existir um mercado financeiro de Bolsa, de valores, que está... Ah, não, porque quem vive de mercado é quem vive da Bolsa de Valores. Não, não é isso, gente. A Bolsa de Valores é um mercado secundário. Secundário. Antes disso, existia um cara que foi empreendedor, que construiu um local que propiciou que tivesse pessoas que entrassem ali, trabalhassem, gerassem riqueza, gerassem valor para a sociedade. Ele conseguiu produzir essa caixinha de fósforo aqui, essa caixinha de fósforo foi vendida e muitos milhões de pessoas compraram essa caixinha de fósforo e a empresa cresceu. Nós contratamos mais pessoas que chegou num momento em que me possibilitou. Eu vou abrir o meu capital na Bolsa de Valores. Então, eu preciso construir mais uma fábrica de caixinha de fósforo e eu estou precisando de dinheiro. Então, eu vendo partes da minha empresa e eu vou colocar dinheiro aqui dentro. Daí, lógico, quem coloca dinheiro quer lucro, quer receber, mas isso é secundário. Lá atrás começou um mercado onde ele arriscou, colocou o dinheiro dele, passou horas, dias, meses trabalhando para conseguir chegar até aqui. Então, eu falo que é muito o mercado. Não adianta nós termos uma baita educação se nós não tivermos mercado. Só que o mercado é muita interferência do Estado. O Estado interfere no mercado absurdamente. O Brasil tem uma economia extremamente complexa. Nós temos de A a Z aqui dentro. Desde commodities, produção de minérios, produzimos muitos grãos, o maior produtor de carne do mundo, proteína animal do mundo. Mas também nós temos tecnologia aqui dentro. Nós somos a terceira maior produtor de aviões do mundo. Gente, então a gente tem de A a Z aqui dentro. E o Brasil só representa 1% do mercado mundial. Então, por que a gente só representa 1% desse mercado mundial? Há esses tempos atrás, a gente estava comemorando que o Brasil começou a vender carne para o Canadá. Como assim? O Brasil não vendia carne para o Canadá ainda. Entendeu? Então, a gente precisa liberar o mercado. Nós precisamos ter mais dinheiro entrando, mais oportunidades. E daí sim. Daí essas pessoas vão falar assim. Puxa, ganhar R$400, auxílio gás, auxílio energia. Hum, está ok, mas o mercado está me pagando muito mais. O cara olha e vê, cara, tem mercado. Tem, tem incentivo. Eu não vou mais fazer aquele churrasquinho, aquele simplesinho. Eu vou poder fazer um churrasquinho mais elaborado. Vou poder, sabe? Vou poder desenvolver. Quer ver um incentivo que já rola no mercado digital, por exemplo? Se você abriu o TikTok, eu estava brincando com a Malha, que eu estou bem viciado. Você pega o TikTok, se rola, dependendo do que você consome, você consome só dancinha e você só vai ver esta merda que o algoritmo vai jogar dancinha para você. Mas se você começar a consumir uns conteúdos mais legais, você tem um monte, tem bastante, cuidado, tem bastante, bastante vigarista, mas tem muita gente ensinando a ganhar dinheiro na internet de casa, no celular e o cara... E aí mostra que tem oportunidade. Então, se está se criando na rede social, é uma oportunidade de você ganhar dinheiro em mundo digital, de empresas de fora, então isso já é para muita gente que está vivendo. Eu conheço, eu tenho produtor, eu conheço uma galera, eu tenho muitos amigos e hoje vivem em 100% da internet. Tem internet. 100%. O cara não põe para fora de casa, o cara ganha uma grana legal, 5, 6 pau por mês ali, que é uma grana legal, apertando o botão, fazendo pequenas resenhas em sites gringos que te pagam por esse serviço, por esse tempo que você está dedicando. Você entende, né? Sim. Então, está se abrindo esse mercado, você vê uma galera de 27, 30 anos, está tudo fazendo isso e está bem pra caramba, porque é o que você falou, está se tendo uma percepção de mercado. De mercado, de oportunidade. De oportunidade. Entendeu? Sim. Essa mesma percepção, é o que eu comparei, eu estou usando porque eu comparei com o que você acabou de falar. Se essa mesma percepção é clara para a maioria da população, é clara, como é claro para quem consome isso, você fala, cara, eu não vou ficar nos R$400. Eu vou. E daí, eu não preciso me matar. Exatamente. O cara está ali ganhando 5 pau por mês na internet, apertando o botãozinho ali, por que eu não posso fazer a mesma coisa? Não preciso nem aparecer, é só ir lá fazer alguma coisa. Aí você se mexe. Daí você se mexe. E daí você não vai ficar só apertando o botãozinho, você vai dizer, pô, eu quero entrar nesse mercado. Hoje em dia, o mercado de TI mundial está em crise de falta de mão de obra. Tem brasileiro aqui ganhando em euro, em dólar, aqui no Brasil. Hoje em dia, você não precisa nem sair mais do Brasil para ganhar em euro e dólar. Não, só não precisa mais. Se você for na área de TI, você está sendo demandado. As empresas brasileiras estão se lascando para conseguir esse tipo de mão de obra, porque o mercado mundial está contratando esse povo e pagando em euro e dólar. Então, e aí vem a questão do mercado. E daí o mercado vem puxando as pessoas, vem atraindo as pessoas e as pessoas, pô, eu tenho que buscar mais conhecimento, mais educação. E daí sim. Daí você, como não existe uma bala de prata, a bala de prata não é só o mercado, você tem que andar junto com as coisas, mas liberar o mercado é muito importante. Daí você vem com uma educação boa, daí você vem elevando o nível da sociedade, em educação. Daí, lógico, você começa a aumentar o nível de complexidade do teu mercado. Por quê? Porque daí você tem pessoas educadas o suficiente. Hoje em dia, você pega aí quase 50% das pessoas que saem do ensino fundamental, são analfabetos funcionais. Sim. Entendeu? Então, que tipo de mercado, que tipo de pessoas nós estamos preparando para o mercado? Então, nós não temos nem mercado e nem pessoas preparadas. Então, tudo tem que subir junto. Mas eu acho que primeiramente, vamos liberar o mercado, vamos trazer dinheiro externo para cá. E tem muito dinheiro no mundo sobrando para trazer para o Brasil. Eles querem mercados novos para se investir, só que a gente é extremamente fechado. Muita burocracia. Nós temos problemas de infraestrutura, alíquotas, alíquotas de importação e exportação absurdas. O Brasil, o Brasil, hoje ele é um mercado extremamente fechado. Por mais que a gente fale assim, não, o Brasil, tem pessoas que falam que o Brasil é capitalista, não sei o que. Não, cara, a gente é uma sociedade extremamente socialista, fechada. Fechada. A gente é comparado à Coreia do Norte. Acho que a Coreia do Norte com relação, só a Coreia do Norte é mais fechada economicamente que a gente. Não sei a Rússia agora, porque a Rússia está tomando sanção tudo que é lado. Mas a nossa economia é extremamente fechada. Poxa, não dá para ser assim. A gente precisa liberar a economia, a gente precisa abrir o mercado para aí sim gerar riqueza. Primeiro gerar riqueza é gerar emprego. A gente gera emprego primeiro, depois gera riqueza e a coisa começa a se desenvolver. Funciona. Mas é a questão do incentivo. A gente precisa incentivar as pessoas da forma correta. E cada um é de um jeito. E cada um é de um jeito. Isso que eu falo, não adianta só defender o empreendedor, tem que defender também a pessoa que trabalha. Tem gente que não quer ser empresa. Não quer. Não quer. Nem todo mundo quer ser médico, nem todo mundo quer ser engenheiro e é bom que seja assim. E é bom que seja assim, para todo mundo ter o seu espaço. Tem que ter a visível oportunidade tanto para o empreendedor e para o empregado ali. Porque a pessoa quer trabalhar para os outros. E como corrige isso? A gente falou que teoricamente isso é maravilhoso. Como é que a gente começaria o processo além da educação e abrir o mercado? Como é que na prática isso funciona? Infelizmente... Infelizmente, não. Posto, o que é? Não vou dizer infelizmente. Porque o ser humano é um ser político. Mas tudo passa pela política. Tudo passa pela política. A gente não pode querer isolar a política, achar que a política corre só lá em Brasília. E eles vivem naquele mundinho deles e a gente vive não. E a gente vive no nosso. Não. Tudo que eles fazem lá interfere diretamente na nossa vida. Então, participar da política é muito importante. Não é à toa que eu fiz esse movimento. De ser uma pessoa que era gestora de empresas, empreendedor, super ligado ao mercado, ao mercado de trabalho. Sempre na iniciativa privada. E faço essa enveredada para o serviço, para a política no caso. Boa puxada. Exatamente. Por que foi que te fez? Qual foi o motivador? Que fez você falar... Tá, vou... Tá aqui, vou... Você falou que saiu da empresa, né? Você vem... Sim, pedi demissão. Eu era diretor-geral de uma empresa de construção civil em São Paulo. Você fez demissão. Pedi demissão para me dedicar à política. Dedicar à política. Hoje está full-time para isso. Full-time. Full-time. Para eu ser candidato agora nas... É a primeira vez que você já tentou... Eu já fui candidato a vereador em 2020, né? Aqui para Curitiba. E agora eu sou pré-candidato a deputado federal. Deputado federal. Qual que foi o gatilho, Full? Agora tem que fazer alguma coisa. Eu sempre fui muito indignado com a situação do Brasil. Sempre me incomodou muito demais. Que nem eu falei... Acho que eu falei isso na nossa conversa prévia, né? Prévia. Eu sou filho de comerciantes. E eu vi o sofrimento que eles passaram, aquela montanha russa. E a gente olhava assim... Não interessa o esforço que meus pais fizessem. A grande interferência era o Estado interferindo, né? A gente viveu na hiperinflação. Absurdo. Confisco de poupança. Sabe? Então... O esforço individual é muito menor do que a ação do Estado sobre essas pessoas. E aquilo sempre me indignou. E eu também, como já tive empresas, já vi, já contratei, já demiti, já fui CLTista também. Já trabalhei com CLT, carteira assinada. Enfim, e eu via isso, essa pressão. E aquilo me revoltava demais. Falei assim, meu Deus, não pode ser assim. Não pode. Isso aqui está errado. E eu acabei sendo influenciado um pouco do pessoal do... Eu sou meio que da geração do Vem Pra Rua, assim, né? Aqueles movimentos. 2013, não vai ter Copa. Toda aquela revolta, né? Aquelas passeatas pro impeachment da Dilma. Vendo o Lava Jato acontecer. Toda aquela coisa, aquele burburo nacional. Falei, meu Deus, isso aqui tem alguma coisa que está errado. E eu olhava pra fora. Tive a oportunidade de ir pra fora do Brasil. E veio assim, meu... Puxa, por que que acontece no Brasil, não acontece as coisas? Lógico, existem países que são muito piores que o Brasil? Existem. Mas a gente tem capacidade de ser tão bom quanto... Geográfica, tudo. Tudo. Como nos Estados Unidos, como... Poxa, o que é Austrália? O que é Austrália? É um deserto. É um deserto. É um deserto cheio de cobra. É. Os bichos mais pessoentes estão na Austrália, né? E eu falei assim, meu Deus, não tem como. A gente tem que mudar. Tem que fazer alguma coisa. Pensei em sair do Brasil, né? Mas, puxa, o brasileiro... É muito difícil pro brasileiro sair do Brasil. O brasileiro, ele tem um jeito diferente. Nós temos uma relação pessoal, interpessoal, muito diferente que você não encontra fora do Brasil. A questão de amizade, festa, família. A gente tem esse calor, é muito nosso. E quando você vai pra fora do Brasil, você vai sofrer e você vai ser eternamente um estrangeiro, eternamente um forasteiro. Tudo é forasteiro. Você não é, você vai ser tratado como forasteiro. Exatamente. Então, eu falei assim, não dá. Conversei com a minha esposa, né? Falei assim, olha, então eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, eu vou pra política. Ok? Ela me apoiou, ela tem lá a profissão dela e eu vou pra política. Legal, legal. E não tem, a gente tem que se levantar, a gente tem que agir. Porque eu tenho uma filha de 8 anos, fez recentemente 8 anos. Quando você pega um relatório da OCDE, falando que o Brasil vai crescer 2% nos próximos 40 anos, né? Entre essa montanha russa, que é a nossa economia, por causa tanto de interferências econômicas quanto de interferências políticas, muito mais políticas até que econômicas, essa montanha russa. Em 40 anos a gente vai ter 2 anos, 2%, desculpa. Então, quer dizer que nós estamos condenando os nossos jovens a toda a sua vida produtiva, lembra? Da vida produtiva das pessoas. Toda a vida produtiva dela vai ser num país estagnado. A gente tá condenando eles a viver num país sem oportunidades. Então, a gente tem que se mexer. Então, qual que é a minha pira? E aí você falou num lance, tá muito alinhado com a minha cabeça. Com o que eu tenho hoje, com as habilidades que eu tenho, com os negócios que eu já construí. Aqui é a produtora, eu já tenho 6 anos. Era pra outra. Qual que é a percepção que eu tenho? Que se eu tivesse num país favorável com a sua oportunidade de voltar, eu estava muito bem, sinceramente. Nigo, eu atraso o boleto. Você vai entrar aqui, acho que eu tenho dinheiro pra caralho. Eu não tenho. Você entende? Eu atraso o boleto. Tem mês que eu tenho que fazer assim, quem eu vou ter que ir atrasar? Sinto muito. Então, assim, é difícil, cara. Eu vendi meu carro recentemente pra investir em negócio. Eu não tenho conforto financeiro. Essa é a vida do empreendedor brasileiro, pessoal. Minha vida foi igual a do seu pai. Não tem a russa. Já tive pico, caí, não sei o quê. Essa instabilidade. Tô com 40 anos. Você pergunta, você tem... Quanto é o patrimônio hoje? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho um imóvel. Eu não tenho. E não tenho de herança, por exemplo. Meu pai não vai herdar. Então, eu tenho o quê? Mais 10 anos com saúde aí, pra eu poder construir esse patrimônio. Sabe o que eu olho? Foi o que eu brinquei com a Manha aqui. Aí eu falo, pô, vai lá. Nenhum além do Bolsonaro, nenhum dos dois, pra mim não vai mudar nada. Mas 4 a 8 anos. Eu tô com 48. E aí, sabe o que eu penso? 48 anos é a minha vida, rapaz, tá pior do que tá hoje. Eu não acredito mais, cara. Eu falo, não, não vou. Não tenho oportunidade aqui. Se eu ficar aqui, eu vou morrer nessa incerteza, né? Porra, eu vou pra fora daqui. Meu pai é português, pega a cidadania. Caio fora daqui, vou pra um país que tem mais oportunidade com as habilidades que eu tenho. Eu consigo ter uma vida linda, maravilhosa. Andar com um carro bom. Não que eu diga pra isso, mas morar numa casa legal. Você entendeu? Ter que comprar uma casa sem um juros absurdo. Eu consigo ter minimamente alguma coisa na vida. Exatamente. Eu tô apavorado, cara. Eu não tô botando mais fé aqui. Então, assim, eu tenho até um objetivo. Eu vou até, eu vou esse podcast até o fim do ano, meu amigo. Não rolou, porque assim, ele me dá um dinheirinho aqui, ali, de ações, mas ele me dá uma grana. Comparado com o Flow, que sustenta 80 pessoas, não dá pra comparar. Eu queria ter uma equipe gigante aqui, ter toda, porque isso aqui exige muita, mas hoje eu que faço convite, eu que faço... Você entendeu? Não dá, eu não tenho como pagar. Não sai dinheiro daqui ainda pra manter essa estrutura. Então, se até o fim do ano, ele minimamente, eu não tiver um patrocinador que me garanta mensalmente, uma equipe... Cara, morra, eu fui curtir pra podcast, acaba e eu vou morar fora. Eu vou ficar fora daqui. Eu te entendo, te entendo. Muitas pessoas acabam julgando quem pensa assim. Eu não julgo, eu acho que é válido, porque eu já pensei assim. Eu respeito muito quem pensa assim. Mas o meu lema é, não largue os bets. Não largo. Não largue os bets. Esse é o meu lema. Eu não largo, mas, cara, chega uma hora que começa a dar... Eu era assim, aventureiro, vai, não, quebra, vamos de novo e vamos aí, não largue os bets. Só que eu tô começando a perceber que eu já não tenho o mesmo pique. Eu já tô começando a ficar mais cansado. Eu já tô começando a ficar apavorado. Você entendeu? Eu tenho filhos, eu tenho três filhos, então, assim, eu preciso... Cara, eu preciso uma casa, eu tenho, eu já preciso de um leque. Entendeu? E hoje no Brasil, nós temos aí 4 milhões de brasileiros que estão fora do Brasil. 4 milhões. E não sai do Brasil, sai também. Pessoas com baixo nível educacional, mas a grande maioria que sai daqui são pessoas com nível de boa educação, com boa formação, com boa cultura, com dinheiro. Inclusive, saem daqui com dinheiro. Tipo assim, meu Deus, deixa eu salvar o que eu tenho de dinheiro ainda. Então, nós entregamos para o mundo, para os Estados Unidos, para uma Austrália, para uma Europa, para uma Portugal, uma Espanha. A gente entrega pessoas com, entrega mão de obra qualificada. Qualificada. Não é à toa que você tem um... É o que mais tem escassez lá, né? Exatamente. Não é à toa que um Canadá faz incentivo para brasileiros, para ir para lá. Porque eles querem essa mão de obra qualificada que nós temos aqui. Médico? Médico vai direto para o Canadá. Então, a gente vai perdendo essas pessoas. E quem a gente atrai para cá? Pessoas de países que estão em extrema necessidade, extrema crise. Um cubano, a gente atrai para cá um venezuelano, que coitado, estão passando fome lá. A gente atrai haitianos, terremoto, guerra civil. Porque eles olham no Brasil em uma oportunidade melhor, assim, sabe? Então, a gente entrega para o mundo pessoas qualificadas e atrai pessoas, infelizmente, pessoas em situação de extrema pobreza, extrema desqualificação. Porque vem de países muito piores. Desesperada. Desesperados. Então, o Brasil, realmente, a gente está num ponto, num ponto que ou a gente realmente faz alguma coisa para fazer uma mudança de fato, uma mudança que realmente mude o rumo do nosso país, ou nós estamos passando por uma situação extremamente perigosa. Porque, quando eu falei daquela história do boom demográfico, quando a gente passa do nosso boom demográfico, a gente se tornou velho antes de ficar rico. E isso é perigosíssimo. Mas esse é o meu cagaço. Então. Esse é o meu cagaço. Eu trabalhei que nem um condenado, não tiro férias há um tempão. Aí eu chego lá no fim do meu e falo, caralho, eu não vou pagar esse boleto. Tenho grana para pagar esse boleto. Exatamente. A gente está velho antes de ficar rico. Então, esse foi o nosso problema. E o Brasil chegou nesse ponto. Ou a gente faz realmente, vai para um outro lado, toma uma direção totalmente diferente. Galera, vamos ter que ralar. O que nos trouxeram aqui, essa social democracia, esse bem-estar social que nos venderam, que era a solução, que nós íamos trabalhar pouco, íamos viver muito, íamos nos alimentar super bem, ia ter uma super aposentadoria. Não funcionou. Não funcionou. Para não falar que foi uma grande mentira. Te contaram uma mentira e você caiu. Então, agora, pessoal, arregaça a manga e rala. Rala, porque a única oportunidade que nós temos é de ralar muito, pedir um Estado menor, fazer com que o Estado pare de interferir na nossa vida e fale assim, deixe a gente trabalhar. O brasileiro quer trabalho. O brasileiro quer trabalhar. Nós precisamos gerar as nossas oportunidades. Estado, sai da nossa frente que a gente quer passar. Exatamente. E aí que vem a internet, que te dá esse jogo, te dá essa liberdade, que aí na internet não tem. Você não depende. Qual é a lei? Eu quero, vou fazer, vou trabalhar com anúncio. O governo não vai interferir. Porque eu estou fazendo isso para gringa e estou ganhando em euro. Você entendeu? Só que daí tem um outro fator. Daí você prefere, você vende para gringa, mas você mora no Brasil. Exatamente. Segurança vai começar a te afetar. Já te afeta, né? Você não sai na rua com tranquilidade. Ainda a gente mora em Curitiba. Nós temos uma situação boa. É top. Falam que o Brasil é a Belíndia, né? Nós temos desde Bélgica até a Índia. E nós estamos na Bélgica. Ainda bem que nós estamos na Bélgica brasileira. Mas é questão de segurança, sabe? Crises e mais crises. Então, acaba te estimulando a sair do Brasil. Eu gostaria de não sair. Eu gostaria, porque eu sei dessa sensação. O Brasil não quer sair daqui. Eu gostaria de não sair. Eu gostaria mesmo de não acontecer. Na verdade, assim, o que eu gostaria muito é que fizesse que nem o Rafinha Bastos faz. Fica um mês na gringa, 15 aqui, um mês na gringa. É que ele mora aqui no Brasil e em Nova York, né? Por causa dos shows dele de stand-up. E isso é muito legal. Porque, por exemplo, ele vem e tem um podcast também. Não sei se você acompanha. Sim. Ele vem, grava um podcast, faz vários. Poxa, isso seria a vida perfeita. Vai ter que dar a grana que ele tem hoje. Mas quem pode fazer isso no Brasil? Não, são pouquíssimos. Olha, não é nem 1%. É 0,2,0, alguma coisa, assim. Isso seria o meu sonho. Mas, assim, cara, eu realmente estou começando a ficar assustado com... Para que caminho a gente vai. Eu estou bem assustado. E aí eu fico medo. Cara, eu vou ficar insistindo, insistindo. Porque, assim, não vou largar os Betos. Só que eu chego uma hora e já falo, cara, eu estou insistindo num erro, de repente. Entendeu? Tudo lindo. Eu já, por exemplo, conquistei aqui em Curitiba. Eu sou o maior podcast de Curitiba. O primeiro e o maior. O maior que eu digo, eu tenho mais episódios, assim, à frente de muitos. E nenhum é meu concorrente. É tudo parceiro. A gente troca, vem aqui, vou lá. Legal. Eu tenho esse título. Mas, ok. Enquanto isso é muito... Eu adoro estar aqui batendo papo. Isso aqui, claro, não precisava me dar dinheiro se eu tivesse. Entendeu? Isso aqui é um prazer para mim. Eu curto fazer. Não estou preocupado se vai dar V ou não dá V. Porque isso aqui, para mim, é uma terapia. O dia de gravação é uma terapia. Eu curto demais. É uma construção, né? Uma construção. Só que, eu falo, cara, é muito legal. Só que isso tem que se pagar. Isso é um negócio. Foi investido um carinhão de dinheiro. Sim, eu vejo aqui. A estrutura é muito bacana. Então, eu tenho que retornar isso de alguma forma. Estava fazendo, como eu te falei, vendi meu carro, vou botar nisso aqui. Porque eu apostei. Eu vi que o negócio estava indo, botei. E já tenho mais dinheiro. Então, assim, eu preciso ver isso de volta. Aí, vai chegar um tempo que eu falo, cara, eu não estou vendo isso de volta. Tristeza. Não estou vendo isso de volta. Então, eu vou ter que, sei lá, perder e pulo fora. É isso que me desanima. Você entendeu? É isso que eu queria que me dê. Não dá. E engraçado que aqui, a percepção de valor, por exemplo, as empresas ainda... Eu bati em portas de empresas para me patrocinar, por exemplo. Bati em várias. Fui caçado. Eu ainda não tenho valor para essas empresas. E eu, pô, faria... Eu criaria essa civilidade condizente ao meu posicionamento atual. Mas ninguém quer nem saber. Aí, quando eu estou lá, com 150 mil inscritos, grandão, não sei o quê, os caras vêm. Aí, eu vou meter a botina. Sim. E vou cobrar o preço do flow. Então, eu não tenho que se dane. Mas ninguém aposta. Não tem essa troca no pequeno. Só apostam quando você já está grande. Entendeu? Eu tenho um pouco dessa birra. Também desse comportamento. que o americano já não tem. A Apple surgiu porque um cara foi lá na garagem do Steve Jobs. A Google também. Então. Do investidor anjo. Essa cultura de eles pegarem... Você tem potencial. Vou botar dinheiro aqui em você para você decolar. Aqui não tem isso não, cara. Não tem. E sabe por que não tem? É. Porque o Brasil é campeão em matar as empresas no ninho. É. A gente não deixa as empresas crescerem. Porque o que acontece? Existe também um lado, quando falam do empresário malvadão, existe uma questão das grandes oligarquias. A burocracia, a burocracia, ela é desejada por algum tipo de empresário. Quando o empresário chega no topo, quando ele conseguiu sair do ninho e por algum motivo, por esforço pessoal, por que é que seja, ele chega no topo, quando ele chega lá em cima, ele percebe que o jogo político no Brasil, ele é tão forte que vale muito a pena ele estar ligado ao Estado. Quando ele se liga ao Estado, para ele é vantajoso ter subsídios, ter burocracias pesadas, porque quando você fala em burocracia pesada, uma empresa que já é grande, se você tivesse aqui centenas de funcionários, você conseguiria ter um cara do compliance, você teria que ter um cara de várias funções, você poderia ter uma rede, uma estrutura muito grande que preencha cada papelzinho que precisa ser preenchido, carimbe cada papel que precisa ser feito. Então, para uma empresa que já está lá em cima no topo, é legal, ok, mas para você que é pequenininho, você não tem braço para fazer tudo isso, então você morre no ninho, você morre no ninho. Então, por isso que daí entra a questão do mercado, da livre concorrência, da baixa interferência estatal nas coisas, porque daí você permite todo mundo subir. E nos Estados Unidos é assim, você não tem uma grande burocracia, uma grande interferência estatal, então se investe em quem está no ninho, porque vê ali uma oportunidade, você sabe que esse cara que está no ninho hoje vai estar voando amanhã. No Brasil não é assim, porque a burocracia vai chegar no momento que você consegue dar seus primeiros voos ali, sair do ninho, cara, mas já vem o Estado e te dá uma marretada na cabeça, te derruba, já corta a ponta das tuas asas, entendeu? Você já voa mais baixo, porque tem uma grande rede de burocracia, entendeu? Então, aí está, livre mercado, menos interferência estatal, é nesse caminho que a gente tem que seguir. Permitir que as pessoas pequenas, os pequenos empreendedores, as pequenas pessoas que são visionárias, que acreditam e são corajosas, porque o empreendedor é corajoso, tá gente? Não tem essa. O cara que assume fazer uma empresa, abrir uma porta, vender um negócio, prestar um serviço, o cara é corajoso nesse país para fazer isso. Então, a gente precisa permitir que esses caras cresçam. Então, também, quando você chega num nível mais alto, assim, é interessante você estar perto do Estado. E daí você vê grandes empresas pedindo subsídios para o seu setor. É, a Itália e a BNDES para a BNDES, exatamente, bolsa BNDES. Você consegue dinheiro a juros desse tamanhozinho que você não consegue, você é como pequeno, tinha que ser invertido essa situação. Se você não dá para pedir 10 contos para eles viram nos caras, não. Penhora, penhora, tuas cueca até. O que você tem aí de benda contadora? Aí você já fica com aquele cagaço, aquela pressão. Exatamente. Mas espero, cara, que você consiga. Eu já entendi quais são as suas propostas aí para a tua pré-candidatura. Eu não sei o que pode falar no papel. Pré-candidatura. Pré-candidatura. Mas as tuas ideias podem ser faladas, né? Sim. Bacana. Com o tempo, Lola? 52. Nossa, voamos, né? Esses papos estão me deixando bem louco aqui. Cara, brigadão você ter vindo bater esse papo comigo. Eu que agradeço, Daniel. Adorei. Mais um que me deu uma aula aqui de conhecimento de política. Concordo bastante com as tuas ideias, bastante mesmo. Acho que já ficou claro ali com a Amália que eu estou mais ou menos alinhado ali nas ideias. Cara, brigadão. A gente bateu bastante em economia. Em economia. Política, infelizmente, o brasileiro não tem essa vontade de conhecer a política. Eu não tenho. As pessoas não têm. E eu também entendo e respeito as pessoas que não querem participar da política. Que nem a gente estava falando aqui, é tão difícil você botar comida na mesa no Brasil e ainda você vai ter que ficar acompanhando o que o deputado lá em Brasília está fazendo. Ah, não. Nem aqui na Câmara dos Vereadores. Você vai ficar perdendo tempo escutando o que eles estão falando lá. Porque na grande maioria falam um monte de coisas que não interferem em nada na sua vida. É só para justificar o salário bom deles. Exatamente. Não, eu prefiro entre... Eu vou assistir o jornal para ver política e ver a série. Eu vou ler a série de humor para me dar uma risada. E é isso, entendeu? Mas minimamente você tem que conhecer pessoas boas. Minimamente conhecer ideias novas. E tem que incentivar essas pessoas. Porque essas pessoas é quem manda na sua vida. Interferem demais na sua vida. E a política foi construída de um jeito tão complicado, com um linguajar tão próprio, que é justamente para afastar as pessoas. Quanto mais o jargão técnico fica lá difícil, mais fácil manipular. Manipular. Então, agradeço muito a oportunidade aqui, Daniel. Eu que agradeço, cara. Muito bacana mesmo. Parabéns pelo teu podcast. Gabarito, né? Um papo no gabarito alto. Imagina. Fiquei mais culto hoje. Dois pontos. O meu que aumentou dois pontos hoje. E, olha, o que precisar, nós estamos aí. Precisar conversar, bater mais um papo. Pegar um outro assunto. Pegar um assunto específico sobre, sei lá, alguma coisa da economia específica. Intervencionismo, alguma coisa. Se a gente vem aqui, vamos bater um papo sobre isso também. Não é mais pré-candidato, é candidato. É candidato, né? A campanha eleitoral mesmo começa, se não me engano, dia 16 de agosto. Ali você pode falar que você é candidato. Ali você pode... Pedir voto. Pedir voto. Ali você vai divulgar o seu número. Aí você vai ter um número para divulgar. Então é só ali, né? E são 45 dias. Você tem 45 dias para fazer a tua campanha, né? Aí você volta aí nessa época aí. O que você acha? Vamos. Daí eu posso falar desse jeito em quais são as minhas pautas, como a gente pensa, quais são as ideias. Que foi tudo isso. Eu sei que você conhecia aqui o Léo. O Léo Razeira, barra, que ele parece... Se você descobriu qual ator que esse cara fala, ele parece muito. Eu só não estou lembrando qual. Bota aí nos comentários que ator ele parece. Se você teve essa impressão, que ator ele parece. E já se inscreve no canal. 80% das pessoas que estão se assistindo não estão se inscrevendo. Dá aquele joinha. Ou deslike também, se não concorda com nada. Que também ajuda igual. Fechou? E até o próximo bate-papo aqui com nosso amigo. Valeu, cara. Obrigadão, pessoal. Um abração.